Foi qualquer coisa fantástico que aconteceu aqui. Fizemos um trabalho fantástico com uma equipa de professores que nunca desistem dos alunos. Sabemos que por trás dos professores existe uma equipa enorme a trabalhar para que isto se tenha realizado. O processo da RVCC foi incrível. Tivemos a sorte de ter uma turma super agradável, onde todos encaixamos muito bem. Tivemos a sorte dos nossos professores estarem muito disponíveis para nós, serem incríveis a todas as horas que precisávamos. Tive a felicidade de ir numa turma onde as pessoas realmente são fantásticas, são todas. Desde os formadores, dos três formadores tivemos, aos meus colegas, correu tudo dentro daquilo que realmente estávamos à espera. Acho que até foi melhor. O tempo que eu frequentei esta formação adorei, enriqueceu a minha estima também. Os formadores foram impecáveis, a turma foi excelente e tenho que agradecer à Associação Comercial que nos tem dado esta hipótese.